Fala pessoal, eu sou o Ogaz, sejam ouvidos a mais um vídeo de LEGO Avengers LEGO Vingadores Extras e dessa vez a gente vai fazer a DLC do Pantera Negra com uma historinha, a gente tem 10 personagens que a gente consegue com essa história nesse lugar, mas a gente não vai fazer nesse vídeo não, vamos fazer só a história, depois a gente faz abrindo os personagens, beleza? Se você não viu a gente faz esses vídeos extras, brincando, fazendo personagens, andando por aí, abrindo coisas, clica no primeiro link na descrição que você vai para a playlist e vai ver todos eles. Já deixa like favorito no começo do vídeo e vamos que vamos! Wakanda, uma civilização isolada e tecnicamente avançada no continente africano, três vezes vencedora do prêmio Produtor de Vibranium do Ano, e mais importante, minha casa. Sou o T'Challa, filho de T'Chaka, e como meu pai antes de mim, eu sirvo como Pantera Negra, protetor do meu povo, também sou bom em crochê. Meu primeiro teste como Pantera veio na forma do Garra Sônica, um mercenário ganancioso que tirou meu pai de mim. Com a ajuda da minha irmã Shuri, me preparei para salvar meu povo e levar o Garra Sônica à justiça. Que comece a caçada! Que comece a caçada! Maneiro, velho! Verdadeiro Vingador! Ó! Sabíamos que o Garra Sônica estava nas câmaras do conselho do outro lado da cidade, mas não era mais seguro viajar na minha Skybike. Tivemos que prosseguir o resto do caminho a pé. Então tá, a gente tá em Wakanda, estamos na fase, todo mundo tá invadindo e precisamos ir a pé. Vamos ver primeiro o que o Pantera faz. Ele dá pulo duplo, ele bate com certa agilidade e ele faz a rotação da garrinha aqui também. E o Pantera, essa DLC, ela segue uma historinha paralela, muito provavelmente focada nas HQs, porque não tem nada a ver com o filme Guerra Civil. Ele teve pela primeira vez nesse jogo como pacote de personagens da Guerra Civil que lançou para o Playstation 4 exclusivamente. Tivemos duas versões dele lá, se não me engano. E aí não lançou para o Xbox One, onde eu estou jogando. A gente já tá destruindo esses caras aqui dessa primeira área da invasão? E vamos lá. O legal do Pantera é que ele é um personagem muito focado nessas coisas de tribal, de guerreiro. A própria Wakanda fica na África, mas é um país incrivelmente tecnologicamente desenvolvido e rico. E ele acaba sendo o rei disso tudo. Então ele é um cara bastante rico e com um código de moral e de certo e errado muito rígido. E o que é bacana, porque ele é rei de um país super desenvolvido, rico. Poderia ser um babaca, poderia ser escroto, igual tanta gente que a gente vê por aí que acha que por ter dinheiro pode ser melhor que os outros. Mas não. Luta aí pela justiça e é foda pra caramba. Grande guerreiro. Abrimos aqui então... Ah, ali ó. Pecinhas para fazer uma alavanca. Vamos ver o que isso faz. Mexe na garra da Pantera. Tem mais um ponto aqui, ó. Ai, filho. Nossa, parabéns, Pantera. Vamos pegar nossa irmã. Atacar ali, ó. Ela joga a lança e ela tem uma lança parecida com a Nidalee do League of Legends. Vai. Ó, temos pecinhas aqui também. Shuri o nome dela. Todo mundo é Pantera nesse país. Em Wakanda nós adoramos a deusa Pantera, que nos protegeu e guiou desde o início dos tempos. É por meio dela que meus poderes são abençoados. Show de bola, deusa Pantera. Vamos lá mexer com a deusa Pantera. Legal, ele quebra isso aqui também, ó. Para as suas garras de Vibranium. Um dos metais mais fodas do mundo. Ó, a gente vai abrir essa porta e tem um negócio brilhoso ali. Ah, aqui, ó. Três negócios brilhosos. Amarelo, azul e roxo. Como a gente está... Vamos ver o puzzle. Como a gente está fazendo só a história para a gente agilizar. Ah, vamos colocar só... Como é que a gente faz aqui? Ah, tá. Entendi. A gente vai colocar o símbolo roxo aqui e provavelmente ele deve interagir. Aí a gente depois deixa os outros para outra gameplay. Para a gente render. Isso. Vibranium é, por exemplo, como você sabe, o material usado no escudo do Capitão América. Nas garras do Pantera. É por isso que o Pantera... A rota mais direta até nosso destino era acima das turbinas. Um caminho perigoso, mas não tínhamos outra escolha. Consegue machucar o escudo do Capitão. Porque alguns metais, tipo Adamantium e Vibranium, conseguem se machucar de certa forma. São bem, bem tensos. E aí você consegue destruir, por assim dizer. Minha irmã. Feroz e leal. Eu sempre fiz o máximo para protegê-la. Embora ela raramente precisasse. Suas habilidades como guerreira só se igualavam ao seu intelecto. Oh! Olha só, os caras socando. O cara está socando uma árvore, velho. Ele veio para destruir a tecnologia de Wakanda e ele está batendo na árvore. O outro está batendo. Já notamos que os caras economizaram nos Capangas. Por quê? Quando você vai contratar Capanga, você contrata gente inteligente, mas provavelmente vem a um preço muito mais caro. Esse aqui contratou um monte de... Um monte de caras intelectualmente não desenvolvidos. Para poder fazer... Oh! Quebrar uma parede ali. Para poder fazer o serviço dele. Show! Como eu estava dizendo, você quebra Vibranium. Ou Vibranium, se isso for possível. Com ferro normal, nem tenta, cara. Aí. Show de bola. Só falta esse outro jovem que estava ali no andar de cima. Morreu. Agora vamos ver se a gente interage com isso aqui. Não. Deve ser a nossa irmãzinha querida. Isso, garoto. A habilidade de Shuri com uma lança é incrível. Não inveja os que tentaram testá-la. Incrível, Shuri. Vai lá. Ó, tem uma parte para a gente mexer ali com a Wanda no canto superior esquerdo. Mas... A gente tem que voltar aqui depois. Ó, tirou, tirou a... A tampa ali de baixo, acabou a água. Isso, caras. Um intuito. Será que a irmã também cava? Dá uma olhadinha. Não, ela nunca... Olha só. Ela ataca raio também. Agora eu não sei se isso é choque ou se é um raio de gelo. Mas muito provavelmente parece choque, ó. Estava dizendo gelo porque... A gente tem cubinhos de água que transformam em gelo aqui também. Mas deve ser choque para energizar as paradas. Interessante. Bota aí, Pantera. Isso, mais um puzzle para a gente, talvez. O que a gente faz aqui, ó. Que isso? Ah, a gente mexe para o lado e para o outro. Negocinho verde. Ah, tá. Saquei. Então, vamos aqui, ó. Esse aqui não mexe. Ele é verde. Tem um monte de azul. Então, de repente, ó. Vamos tentar ver. Quer ver? Se a gente ligar aqui, a gente deve abrir um negócio. Tem... Esse tipo de puzzle tem um monte de jogo. Isso. Elaborado esse, caras. Vamos lá. Mais um. Mais um. Roda mais um. Isso. Pronto. Agora acho que só mais esse aqui. E aí a gente completa. Quer ver? Vamos torcer para que seja isso mesmo. Isso, garoto. Pronto. Pronto. Essa bolinha tem que chegar aqui, ó. Aí. Conseguimos terminar os reparos e logo estávamos em nosso caminho. O Garra Sônica em breve seria levado à justiça. Chamamos o bondinho da pantera. Sermos despistados por Agustin Dulac e o Cavaleiro Negro não nos deteve. Teríamos apenas que usar o serviço de ônibus substituto. Estava no encalço do Garra Sônica. Podia sentir o gosto da vitória. Tudo que eu precisava agora era do troco exato. Nosso agressor era Agustin Dulac, também conhecido como Cavaleiro Negro. Aparentemente era um descendente direto de Sir Lancelot. Referiu-se a mim como serviçal, o que achei mais confuso do que insultante. Que isso? O cara está falando e a gente está apanhando. Nem esperou. Então vem cá. Ai, ai, ai. Vai me matar não, Agustin Dulac. O que está acontecendo? Maneiro ele, né? Ah, velho. Chamou capanga. Que sacanagem. Vem, então. Olha essa música maneira. Valeu, irmã. Ó, estou batendo na minha irmã sem querer. Ó, está batendo muito louco aqui. Ai, ai, ai. Sai. Para de me dar espadada, jovem. Ai, ó. O Cavaleiro Negro parecia empunhar sua espada negra de modo desajeitado, como um bruto. No entanto, tive que tomar cuidado. Caso fosse um truque para me fazer baixar a guarda. Você destruiu minha irmã. Ela já voltou. Está tudo tranquilo. Ah, a gente tem esse poder também de marcar e ir para cima das coisas. Então tá. Venham, capangas. Vou marcar todos vocês, ó. Isso. Quebramos até um pedaço de Wakanda aqui nessa brincadeira. Ó, temos peças aqui. Vou montar uma bandeirinha. Ai, ai, ai. Está vindo bater. Está vindo bater. Desculpa. Para, para, para. Isso. Ele atacou repetidamente, mas nos mantivemos fortes. Queremos mostrar a força de Wakanda. O Pantera Negra está pronto para perseguir novamente. Tudo bem, jovem? Ninguém viu a gente morrendo ali toscamente, não, tá? Nada aconteceu. Olha os capangas ali. Deve ser os últimos capangas. São dez que a tela está indicando. Nossa, muita gente. Marcamos todos os lugares mais errados possíveis. Mas... Wakanda é meu. Eu sou muito rico. Eu construo as coisas. Essa é a pior visão do planeta. Quando o cara acha que ele tem muito dinheiro, ele pode destruir tudo só porque compra outro. Lamentável. Isso não é Tchala. Tchala cuida das suas coisas. Tchala tem um código de conduta muito forte. Olha só. A gente rebateu o tiro do cara, velho. Isso que é louco. Vem. Augusto do Lack. Para de bater. Isso. Tchau. Já tomou choque. Nós derrotamos o Cavaleiro Negro, mas nosso confronto com o Garra Sônica ainda viria. Fatiamos o negócio. O Stan Lee está aqui, cara. Mas depois a gente tira ele porque precisa de alguém que interaja com o Metal. E a gente não pode trocar de personagem agora porque estamos na história pela primeira vez. É, ó. Então depois a gente volta para resgatá-lo. A briga foi feia, hein, amigão? Vamos subir a escada aqui agora. Precisamos vingar o nosso pai. O que a gente fez? Vamos para o lado de cá, então. Está bem alto e temos três pontos para interação aqui, ó. Vem cá, irmãzinha. Espera aí. Espera aí. Vou ter que mirar no ponto certo aqui. Porque tem mais um ali. Não. Cala não, cara. Estou tentando mirar em três. Mas a câmera não está ajudando. De novo aqui. Tá, vai nos dois ali. E esse terceiro, como faz? Tem esse outro pedaço aqui. Vamos ver se a gente consegue interagir com pecinhas. Não. Ó, pisamos. Cala, ó. Interessante. Eu achando que a gente tinha que acertar e não conseguimos. Agora vai, ó. Vai, Tchala. Puso toda a sua habilidade de escalar, cara. E de fazer crochês também. Aê. Aê. A gente está percebendo que tudo em Wakanda é no formato de pantera. Estava satisfeito por Shuri estar comigo. Não podia querer aliado melhor. Ó, não vai morrer, hein, Shuri. Que sacanagem. Até o seu copinho deve ser um copinho de pantera. Pratinho de cereal de pantera. Garra Sônica. Ele tem uma garra na mão, cara. Olha isso. Olha, a gente rebate mesmo as paradas. Se a gente apertar o botão no momento certo, vamos rebater um tiro do garra. Aí, aí, aí. Não, esse aqui não rebate, não. Sai, 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 sai. Certo aqui agora, garra. Cadê esse ângulo? Fizemos mais uma bandeira. Legal. Opa, chegou o galgarra. É até poderosinho, né? Não, esse é um capanga. Olha como ele veio todo pomposo. Seu capacete... Ai! Ai! Vem cá, garra! Você joga uma garra mesmo? Achei que era poderes Sônicos. Nossa, é na cara do garra. Seria sua ruína. Garra Sônica. Olha aí. Quanto inimigo, velho. Vamos dar o nosso golpe carregado aqui. Isso. Nossa, mataram todo mundo. Show de bola. Morra, só falta mais um. Vai lá, irmã. Vai lá, irmã. Ai. Pera aí. Dá esse coração aqui. Ah, irmã. Você consegue matá-lo sozinha? Não, não consegue. Sou incompetente. Cadê suas habilidades? Quebra o garra agora, velho. Enquanto nossa batalha continuava, o perigo aumentava mais. Uma presa ferida sempre luta mais antes do fim. Uma presa ferida sempre luta mais antes do fim. Olha o garra atirando pro lado errado. Ele é vesgo. A gente morreu lá dentro. Porque ele tava acertando a gente. Ó. Vai jogar. Ai, ai. O cubinho do mal. Jovei. Nossa, acertou minha irmã ainda. Mais um. Faz do cubo. Faz do cubo. Faz do cubo. Ai. Agora não acertou ninguém. Vem cá, garra. Mais uma vez. Cabo de guerra. Eu. Era o melhor. Um cabo de guerra do colégio. Isso. Não tem pra ninguém. Não. Que tenso. Será que a gente pode fazer alguma coisa aqui? O que esse ar tá falando pra gente? É o personagem que poderia estar nesse net. Não. Ele tá falando ali. Da Wanda poder jogar essas estátuas de pantera ali. Carrega. Super poder. Só acertamos um dessa vez. Segura. Nossa, fatiamos o jovem. Só falta ninguém. Vem, garra. É o seu fim. Mais um. Não. Ui. Sem querer. Ai. Fui olhar pra vocês e estava tomando mais tiro. Ai, garra. Não tem pra ninguém. Sua burrice é sua ruína. Caramba, ele vai jogar tudo que ele pode em cima da gente. A irmã do pantera é muito mais ágil. Muito mais rápida. Olha só. Muito mais veloz do que o próprio pantera. Mais leve também. Olha ele. Mais pesadinho. Mas mais forte também. Vai. Vem logo, filho. A gente tem que acabar. Aí. Agora vai tomar a última porrada. Cabo de guerra mortal. Aquele que eu treinei toda a minha vida. Filaneu de escuro. Morra. Fareuá. Demorada a luta. Isso. Porrada nele. Morreu. A vitória chegou, afinal. O Garra Sônica foi finalmente vencido e enfrentaria o julgamento da deusa pantera. Mas não antes dele ter enfrentado o meu. Que isso? Com o Garra Sônica. Abafado. Abafado. O exército de aluguel dele fugiu covardemente. Nós reparamos nossa grande cidade. Suas muralhas e seu povo nunca foram tão fortes. Minha irmã também mostrou ser uma força a ser reconhecida. Uma força da qual os Wakanda precisarão em breve. Mas essa é outra história. Show de bola, velho. Vamos ver se acabou. Pantera Negra Clássico. A gente conseguiu abri-lo. E abrimos também o jogo livre. Ficamos muito ricos aqui. Olha só. Vamos para quase 11 bilhões de moedinhas. Nós temos conquistado quem é o Pantera Negro também. Caras, obrigado por terem assistido. Espero que estejam gostando da série. E como a gente está fazendo nesses últimos vídeos, eu quero pedir vocês para votarem aqui em cima se vocês querem mais LEGO aqui no canal. Não só LEGO Avengers, mas LEGO Marvel Super Heroes e LEGO Batman 3 Beyond Bottom. Então volta aqui, comenta, continua sugerindo personagens para a gente poder fazer. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. A gente está fazendo vídeo todo dia, meia de meia e oito da noite. É muito importante que vocês assistam. Até o próximo vídeo. Segue nas redes sociais. Tchau.